Aê! 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 Você falou de capacidade Você não rima a vez alguma Eu valorizava sua capacidade Se você tivesse alguma Mas não tem nenhuma Infelizmente aqui parceiro Você não aprima E seu oito é mandado Você não tá ligado Não mando improvisado Esse que é o recado Irmão Tá ligado Quer ser a sessão Eu mando no flow Na mão é sempre Improvização pra você Você não tem informação Nem proceder Não consegue Hoje você vai repranger Irmão Que tô marcando um chiclete Só que hoje aqui não posso Você vai rebolar com o piriquete Então Feche o negócio nessa questão Porque o cara chega aqui Nessa função Então Parceiro eu vou assim Falei de piriquete Ele tá até lá Sou um brinquinho Irmão Feche o negócio lá Que o cara chega aqui Parceiro sempre Pra improvisar Irmão Então vê se esquece Hoje eu vou matar Com a coleirinha Alesse O que é o marido? Vem 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 Olha, vai O piraduto é casa É casa nossa Por isso que a gente rima aqui Tipo Coisa nossa Coisa nossa Não pode parar, cê tá ligado para o que eu chego na levada e vou levando no flow que é cabuloso na parada O cara chega sempre mandando a improvisada, esse é o recado que é dado sem neurose Eu acho que essa letra é com leishvaliose, irmão, cê não pesa na balança Na verdade é que você não tem esperança ou igual, é que se cresça, é tipo leishvaliante Porque sua rival é uma doença, mas o protagia por ter ideia boa, na verdade parceira que cê doa Porque cê tá ligado que você não faz arte, o cara diz que é rap, vem com o baleirinho do reestarte Então não deixa eu te falar, porque o cara chega que só vai descolachar, já descolachar, porque que não vai ser fã Baleirinho do reestarte, blusinha de madame, blusinha de madame é desse jeito, não implore, essa aqui é a Val Marchiori Só, 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 só Durante essa aqui, toma tudo bem, desatmane de madame é do quadradivo Por conta do nunca sambar de madame é do gevenio, 모든 queỏon de madame é do accepting Ela é casa, quero ser perto Se isso é nada, eu vou ter movimento No cinteto, porque você não faz parte Nessa caralho, nessa liso vacero Que sua mente tá pegando, não podemos dar E eu vacero, e eu tô com leite Mariosa, capa o mundo do toque velho E eu não adianta falar assim Isso não é um dog, é o filhote de gaxininho Eu não deixo vacero Mas que descrava, isso é gaxininho É o filhote de ricana E eu vacero, não adianta falar Nessa liso vacero, é melhor você se encarrar O cara falou da minha aparência Não tem inteligência pra fazer um rap Com coerência, quer falar da minha aparência Com essa cara de zumbi Normal, mamãe tacou Foi fogo em ti Viva esse duelo Vencerou, vencerou Vencerou, vencerou Vencerou, vencerou Vocês começaram bem Mas nem todo mundo aderiu Vamos botar PDR, Nil, Nil, quem bota o primeiro É Bota o de Nil Ré que é terceiro round Vocês Vencerou, vencerou Vencerou, vencerou Vencerou, vencerou Não vencerou, não Vocês não vão vencer os caras não Vamos lá Quem bota na minha direita Tem taik, mão pra cima E se manifesta aí Quem bota no Crisinho Mão pra cima E se manifesta aí Vocês botam no cara E pede em terceiro Eu tô doido Bota em duas vezes É pra Crisinho Pedro Bota do PDR Pra minha esquerda E Crisinho Tá na final Tchau